Fala rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo no canal, como vocês estão vendo E hoje estamos aqui para divulgar o canal da Lana Gameplay, rapaziada E também vamos aqui para dar um aviso, rapaziada, para dar um aviso, galera É, que se eu não estiver postando muito vídeo no canal é porque eu estou fazendo uma animação de 10 minutos Entendeu? Uma animação de 10 minutos aí vai demorar um pouco, vai dar um trabalho E é isso, rapaziada, espero que gostem aí do vídeo, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, falou, é isso, fique com Deus, um abraço, tchau